Se você me der a mão, pode dar pé Vamos remover montanhas, leva fé A vida não dá colher, mas não precisa talher Se o bicho pega a gente, solta o bicho E rema contra a maré, vem com a bomba A vida não dá colher, mas não precisa talher Se o bicho pega a gente, solta o bicho E rema contra a maré, não é Se você me der a mão, pode dar pé Vamos remover montanhas, leva fé A vida não dá colher, mas não precisa talher Se o bicho pega a gente, solta o bicho E rema contra a maré, a vida não dá colher, mas não precisa talher Se o bicho pega a gente, solta o bicho E rema contra a maré Já houve tempo que se colocava a carroça na frente dos bois Comportando-se todos todos, mas não valia mais do que dois O povo unido jamais foi vencido, consegue o que quer Se o bicho pega a gente, solta o bicho E rema contra a maré, não é Se você me der a mão, pode dar pé Dá pé